Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Goku Ultra Instinto consiga dar o soco do dragão? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Obsinto, galera, eu sou uma atualização do Stick Kung Fu Street Fighter que eu trouxe pra vocês um tempo atrás, o lançamento dele com novos personagens, também veio adicionado alguns modos novos aqui. Você pode ver, deixa eu dar um free spin aqui, porque eu quero ver o que dá de personagem aqui, mano. Aqui aparece uma pontuação, um negócio carregando a spin, 20 times e tudo mais, ok. Ah, sim, a cada 20 eu ganho um personagem novo, ó, tem como ganhar o Blue, né, como você pode ver aqui, e o God lá em cima, além do Tranks e do Goku Saiyajin normal. Aqui a cada 30 você consegue virar isso aqui, só que eu não vou virar agora não. É, também tem um Madin ali, mano, deixa eu fazer mais uma. Tem como ganhar um Madin, mano, deixa eu ver. Nossa, sacanagem, mano, o negócio tá aqui do lado, ó. É um Madin, o outro é um Goku Super Saiyajin 2, mano. Deixa eu clicar aqui pra vocês, ah, eu vou em Story. Olha, no Story eu tava avançando um pouco, só que eles aumentaram um pouquinho mais, tá vendo? O último aqui é o Goku Ultra Instinto. Você vai passando, ó, tá vendo? Aqui o Osaru, né, aí o Brawly. Aqui eu acho que é o Madin, né, pelo cabelinho ali, pra você perceber. Black Rosé. Esse aqui eu não sei quem que é. Eu sei que tem um cabelão gigantesco. E o outro é o Ultra Instinto. No Versus aqui, eles modificaram também o sistema que você pode ver os personagens agora desse jeito, ó, tá vendo? Lá à direita aqui aparece, tipo, você consegue mais damage, mais HP e Full Energy, né? Eu tenho que ler meu dinheiro certinho. Aqui eu escolho a pessoa que eu vou tretar. Aqui no modo Tour. Ah, no Tour é o mesmo? O que eu tinha visto? Eu tinha visto num lugar que era diferente, mano. Ah, no Shopping eles modificaram, galera. Aqui. Eu tenho todos os personagens aqui. Então você pode ver, ó. Ali aparece o tanto de vida, a força e o Ki deles. De cada um, ó. Olha que dar um jeito que colocaram, mano. Ó, o Ultra Instinto é esses dois últimos aqui. O Goku com essa faixinha na cabeça. E o Vegeta com essa máscara de ladrão aqui. Aí tem o Bill, o Subsidium 8. Subsidium 5 aqui. Vamos lá só. Deixa eu colocar um pouco o Versus aí, como que é. Um God. Ah, eu não escolho quem que é o outro cara. Ele só aparece na minha frente. Desnotificaram o poder também, mano. O jeito do poder não era assim, não, né. Os efeitos, tá vendo? Pô, o cara tem HP pra caramba. E ele usa o Teleport ainda. Acertar porque ele vai deitar e vai ter que carregar o Ki dele ainda, mano. Ó, se eu for de lado, o personagem fica mais rápido, galera. Assim, ó. Se eu for andar de frente, é lento, ó. Se eu for andar assim, ó. Parece que é mais rápido, ó. Quero saber que ele portou aí, me acertou ainda. Toma. Aí, já era. É, sempre é um personagem só que você vai enfrentar aqui direto, né. O modo Tour. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um... Cadê o Goku? Aqui, o Goku. O modo Tour é o modo Torneia do Poder, ó. Caramba, já vou começar enfrentando... Olha o jeito que ele é legal, mano. Os caras que me modificaram inteirinho aqui. Tá, entendi. E aí, peraí. Por que tá esse negócio? Ah, os inimigos, pá. Caramba, parece que eu fiz em casa na frente e não consigo mudar. Não, eu consegui meter porrada nele lá atrás. Ah, dobro vídeo. Não. E hoje não é de habilidade. Next. Next, 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 next. Eita! Não, peraí. Aqui, join. Aqui, ele deve ser um menu, tipo, mostrando o que você pode ganhar, né. Agora deu certo. Caramba, já comecei tomando a cabeça. Olha o do Goku aí. Completamente diferente, galera. Ele joga o negócio pra cima. Nossa, mas... Caramba, como... Como é Vedita outro instinto, ele tira muito pouco dano, mano. E esse aqui, como não é modo história, não tem como você ganhar uns itens, tá ligado? Vou só virar de lado ali e acertar esse cara. A cabeça. Assim, de perto, eu acho que dá bem mais dano do que o normal, mano. Ô, o cara dele botou pra minhas costas. Tá maluco, rapá? Um medo, um medo, um medo, um medo. Esse aqui você tem que pegar todos os moedos que aparecer, mano. Vamos ver. Conta o subsídio em quatro. Vamos lá. Assim que é o jeito que aparecem os personagens assim, é legal, mano. Ah, aparece de novo. Caramba, agora é contra dois? Não, é contra três mesmo. Deixa eu ver. Eu não consigo apertar em Next, galera. Por causa que tem o menu atrás do... Aí, ó. Me, obrigado. Ele tem o menu que fica atrás do negócio, tá ligado? Esse aqui é um bugzinho que os caras tomaram que corrija o rápido possível. Deixa eu girar aqui. Eu vou jogar o modo história pra ver o tanto que eu consigo chegar. Mano, eu gastei 30 pra ganhar 20. Story. Não, tô no 2. É, ele avançou do 1, mas não tava. Dá pra mostrar aqui o Goku tristinho pra vocês. Cara, eu tive 25 desse aqui só. Opa, bastãozinho. Bastãozinho, nada. É um porrete mesmo. Aê. Esse negócio é pra congelar e tem um outro que é porque só explode, né? Opa, peraí. Um porrete aqui. Ué, não tinha finalizado o cara, por que que... Caramba, já avançou a malha história. Bios. Olha, ele avançou sem eu ter terminado o negócio. Ó, tipo, o cara que tem que tá congelado na outra fase, tá aqui congelado, ó. O cara tá congelado bugado, paradão ali. Aê. Ah, cachorro. Faça isso não. Aê, 3, o Zaru, galera. Deixa eu trocar aqui agora. Vou pegar um friso dourado. Ele vai sempre aparecer na parte de cima ali, ó. E vai tentar me acertar, ó. Só que aparece um símbolo no chão quando ele tenta me acertar. Sai fora. Eu tenho que dar porrada nele, mano. Só que eu tenho que eliminar esses caras pro meu também. Toma. Frizo dourado pouco forte, bom. Dutrei porradona no Zaru e já finalizou. Free Spin. Obrigado. Esse aqui vai passar pelo tutorial, mas já tinha passado daquela hora talvez também, né. Ó, vim em mais 20. Eu tô gastando mais esse negócio do que com o outro. 4. Vamos pegar um blue agora. Dá pra mostrar pro personagem pra vocês. Essa fase aqui vai ficar caindo, essa bexiga, mano. Esquiva. Mesmo jogando um ataque desse tamanho na cabeça dos caras, o cara não finaliza. Um porrete. Você tem uma porretada ainda. Os caras vêm todo com o corcundão pra minha reta, mano. E esses negócios que caem do céu não acertam eles ainda. Ô, por que você tá correndo, meu parceiro? Você tá com pressa pra quê? Nossa, eu sabia que ele... Ah, não. Peguei o lado errado. Será que não? Caramba, eles pucaram selado 2 e eu tô meio na cabeça ainda. Ficou 40, né? Não, é 50. Nossa, ele tem... Galera, adicionaram o sistema de porradona assim, ó. Agora que eu vi, mano. Vou te pegar assim, né? Ele tira muito dano pra fazer uma sequência assim, mano. Assim, ó. A porradinha, ó. Ele fica mais ligeiro e consegue acertar mais pessoas daquele jeito. Aqui também tem, ó. E o inimigo, tá? Next. Mas aqui ele libera pra mim fazer, tá vendo? Deixa eu pegar esse Black e Rosé aqui. Esse Black, na verdade, né? Rosé é o outro, cara. Ó, a metade de moeda que tem aqui. Caramba, ele puxa o cara? Nossa, esse negócio é como se fosse um imã, tá ligado? Ele puxa o cara pra cima. Aqui. Deixa eu destruir o resto aqui. Destruir o resto de bastãozinhos. Cara, olha o tanto de bastãozinho que veio pra mim aqui ainda. Esse aqui, como é que a minha raiva, ele pega só na retinha, só. Última batida, só pro cara ficar ligeiro. Cadê o outro? Então, de cá. Os três ficou na reta, mas eu consegui finalizar um cara só, quer ver? Nenhum, cara. Vamos acender o olho. Com esse aqui, você pode ver que tira só 10, né? Com o outro, eu tava tirando 25. Vamos lá. Ó, tô quase pegando já o... Acho que aquele é o Brawly, mano. Eu tenho ele aqui, não tem? Esse aqui, ó. Você pode ver o cortezinho que tem no peito dele ali, né? Esse aqui já tira mais, ó. Tira 20. Aqui. Aumentar porque eu consigo só dar dois poder, mano. Calma aí. Vem aqui, bigodinho. Com o bastãozinho, ele gira o negócio no ar, mano. Agora que eu vi. Tá, mais uma. Finalizou? Não, tem mais cara aqui. Tá, bem um ninja correndo no modo ligeirão aqui, mano. Next. É aquele a partir do menu. Acho que tá interferindo de um lado pro outro, mano. Vou pegar esse Super Saiyan 7 aqui. Olha o tamanho do Brawly, mano. Ah, mentira que eu fiz isso, mano. Mentira que eu fiz isso. Ah, mentira que eu fiz isso. Joguei muito pro lado errado, mano. Calma aí. Deixa eu aumentar, pelo menos, pegar um. O Brawly não aguenta esse cara nenhum. Opa, pera aí. Vem aqui, Brawly. Tomar uma sequência aqui pra finalizar bonito ainda. Não consegui o bastãozinho. Ô, louco, cara. Eu queria ser atacado e tinha mais dois caras ainda. Ó, tá vendo? 20 stars aqui. Aparece que eu ganhei 20. Aí é 50. Eu já ia, vou ganhar 50 jeans, né? Essas gemas que tem aqui. Vamos lá. Explodiu no pé do cara. Nossa, o cara jogou um aqui blasterzinho. Cancelou meu ataque, mano. Calma. Isso aqui é aquela fase dos barrilzinhos girando pra minha reta. Nossa, como que me acertou isso, mano? Até eu dar o ursinho aqui, mano. Calma aí. Corre, vira. Corre. Sacanagem esses negócios. Não aceitar os NPCs também, né? Onde é que vai ficar me acertando mesmo? Tem mais um, cara, só. Mais um ninja. E aí, ninja, brincadeira? Perdi meu bastãozinho, mas consegui recuperar. Aqui. Mais pra frente vai ficando mais complicado, mano. Consegui passar, ó. Essa aqui já é a 9, ó. Vamos fazer essa aqui. Deixa eu pegar outro. Cadê? Não, esse aqui eu não tinha pegado ainda. Esse aqui é o super sadinho 8, né? Vamos ver quanto que ele tira na porrada. Ah, se eu esqueci. Aparece um aviso da hora que o cara tá me acertando. Tá na minha reta pra acertar. Acho que eu nem vi, mano. Assim você consegue empurrar o cara, tá vendo? Não, peraí. Baixa. Você puxa o cara e senta a porrada nele. Sai fora. Quem que tá me acertando? Na verdade não é ninguém que tá me acertando. É alguém que tá fora do mapa ainda. Jogando só com esse ataquezinho. E me ferrei. Ei, não. Foge, foge. Não ia dar tempo de virar pro outro lado, mano. Poderia estar vindo minha reta já. Olha isso. Vem aqui. Comima, velho. Na cabeça. Finalizei, mas... Caramba. O ataque que tá vindo desse daqui eu nem tinha visto, mano. Não dá pra caçar de onde que era, não. Tomei. O cara tá pegando sempre por onde eu tô jogando, indo na minha reta, mano. Vou tentando virar pro outro lado. Aí. Não. Calma aí. Não. Nossa, tem mais quatro inimigos aqui embaixo ainda. Nossa, se eu ia jogar, mano. O cara me acertou. Eu quero acertar o cara que tá fora do mapa, mas não dá pra chegar assim, malherito. Só sei quem tá me acertando, ó. Calma aí. Aí. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês só a atualização aqui. Depois eu tento passar o C-Rest aqui. Que tá longe pra caramba. Chega no 30 ali. Curtiu, chequei o like. O vídeo comigo, chequei o canal. Até o próximo vídeo. O link do jogo tá na descrição. Valeu.